Eu duvido que exista feijoada vegana melhor que essa. Ela é defumada, carnuda e cheia de umami. Sério, não dá pra ficar melhor que isso aqui. E aí seus lariquentes, meu nome é Tito Mota, esse é o Larica Vegana e hoje eu vou fazer com vocês uma feijoada vegana diferente de tudo que você já viu. Então se você gostar desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com todos os seus amigos. Também não deixa de comentar como é a sua receita de feijoada vegana, porque assim, feijoada vegana cada um tem uma, existem milhões de opções. E eu adoro sempre saber novas opções, novas técnicas, porque eu tô sempre mudando a minha. E eu tô sempre testando novas coisas na feijoada, então essa feijoada vai ser bem diferentona. Mas não se assuste com os ingredientes, porque eu vou ensinar um monte de coisa diferente aqui pra vocês. E o único ingrediente obrigatório nesse prato é o feijão preto. O resto, se não tiver, se quiser usar outra coisa, tá tudo bem. Feijoada sempre foi o meu prato favorito. E assim, não é porque eu virei vegano que deixou de ser. Mas eu percebo que muitas feijoadas veganas deixam a desejar em algumas coisas, que eu vou explicar depois pra vocês. Esse feijoada é tão meu prato favorito que, inclusive, vou contar uma notícia pra vocês. Vou casar em breve com a Anne, que está por trás das câmeras, minha noiva maravilhosa. E no nosso casamento, o menu vai ser uma feijoada vegana. Se eu não te convidei, desculpa, gente, é porque é um casamento civil, uma coisinha pequena, só pra família próxima, não vem brigar comigo. E por causa disso, eu ando muito buscando feijoadas diferentes, fui em restaurantes comer feijoadas veganas diferentes. Então, eu trago aqui, mastigado pra vocês, o resultado de uma extensa pesquisa sobre feijoadas veganas. Então, antes de começar a receita, vamos pensar um pouquinho sobre o que é a feijoada. Então, basicamente, a feijoada tradicional é um cozido de feijão preto e diversas carnes que trazem muito sabor pra esse feijão preto. E a feijoada vegana, a gente vai tirar essas carnes e usar vegetais pra trazer sabor pro nosso prato. Uma coisa que eu percebo que as pessoas não prestam muita atenção quando vão fazer uma feijoada vegana é só tirar as carnes e botar alguns vegetais quaisquer pra dar a textura ali no meio do feijão. Porque a feijoada tem muita textura, né? Você vai comendo aquele feijão com caldo e várias carnes diferentes, com texturas diferentes. Então, a pessoa substitui as carnes por vegetais que vão trazer essas texturas. Mas não necessariamente esses vegetais vão trazer a gordura que as carnes trazem, vão trazer o gostinho de defumado e o umami que essas carnes trazem. Porque na feijoada se usa carne seca, bacon, que são carnes que tem muito umami e deixam esse caldo muito saboroso. Então eu sinto que o que falta às vezes nas feijoadas veganas é umami, é um sabor mais complexo, é aquela coisa que te dá vontade de comer, 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 comer. Além da gordura e sal, que eu acho que às vezes a gente esquece de complementar a gordura que não tá nas carnes, esquece de botar mais gordura vegetal e de salgar direito o nosso feijoada, que a feijoada é bem salgadinha. Então na nossa receita de hoje a gente vai ter alguns vegetais que vão trazer uma textura e a gente vai fazer um caldo super rico em umami que vão trazer uma complexidade maior de sabor, uma profundidade maior, aquele gostinho, aquela coisa louca. Você não vai conseguir parar de comer. Então sem mais delongas, bora pra receita. Então pra começar o nosso prato, tô aqui com dois ingredientes que são das coisas mais ricas em umami do reino vegetal, que são a alga kombu, ingrediente da culinária japonesa, e o cogumelo desidratado, ingrediente de muitas culinárias aí que a gente usa muito na culinária vegetal. Os dois são riquíssimos em umami e pra usar ele tem que hidratar. Então vou adicionar a nossa alga kombu e os nossos cogumelos desidratados e vou cobrir com água quente. Não tô com água fervendo, elas tá quentes só. Agora a gente vai deixar eles aqui hidratando por mais ou menos uns 20 minutinhos. Enquanto a alga e o cogumelo tão ali hidratando, eu vou começar a preparar os nossos vegetais que vão dar a textura principal do nosso prato. Que eu escolhi a abóbora cabotiã e o quiabo. Peguei essa referência lá no restaurante da Bela Gil, a feijoadinha deliciosa lá do Camélio Dodó. Eu acho que tem tudo a ver, feijão com quiabo, tudo a ver, feijão com abóbora, tudo a ver. Eu gosto de usar vegetais que já combinam com feijão na nossa gastronomia. Eu evito usar, por exemplo, brócolis ou cenoura. Eu não sei, eu não costumo associar muito o sabor da cenoura com o do feijão. Já abóbora com feijão a gente tá super acostumado e o quiabo também. E outra coisa que eu vou fazer é não vou cozinhar eles no feijão. Eu vou assar eles pra eles criarem uma casquinha douradinha, dar uma intensificada no sabor. E vou adicionar eles mais pra frente na feijoada, porque eu não quero que eles soltem muito sabor no feijão. Eu quero que eles sejam ali as nossas texturas na feijoada. Não quero que o caldo fique com gosto de abóbora e nem de quiabo, por exemplo. Então vou dar uma caprichada no azeite aqui, nos dois. Dar uma caprichada no sal também. Um pouquinho de pimenta do reino. E agora com a mão eu vou dar uma desuntada nisso tudo. Quero eles bem cobertinhos de azeite. No quiabo a mesma coisa, só que eu vou fazer com mais delicadeza, que eu não quero que ele fique soltando muita baba aqui não. Passei eles pra uma forma bem espalhadinho, e vou mandar pra saem no forno alto, até criar uma casquinha douradinha neles. Podem até ficar um pouquinho duros, que se precisar a gente termina de cozinhar eles no feijão. Passados 20 minutinhos, que a nossa alga e o cogumelo estavam ali hidratando, já tô aqui com o caldo que hidratou eles. Eu só peneirei e botei aqui, porque às vezes o cogumelo tem uns pedacinhos de pau, umas coisinhas assim. E reservei, não joga fora, que a gente vai usar os cogumelos depois. Agora eu vou começar a acrescentar nesse caldo tudo que eu mais amo no mundo. Pra começar com cebola caramelizada. Então gente, tá vendo essa cebola linda aqui, bem marronzinha, bem caramelizadinha? Vou explicar como eu fiz. Eu fiz ontem porque leva uma hora pra fazer. Eu cortei duas cebolas em cubinhos, duas cebolas grandes, botei na frigideira com uma pitada de sal, e eu fui generoso no óleo. E deixei lá no fogo mínimo, e mexendo de tempos em tempos, fiquei vendo o reality show, aí eu voltava lá, dava uma mexidinha. Só no final você tem que ficar mais de olho pra não deixar queimar. Então vai mexendo de tempos em tempos, até ficar bem caramelizadinha, assim, na força da paciência, você terá a coisa mais gostosa do mundo. Que eu vou acrescentar no nosso caldo, porque ela é muito rica em umami. Então vou acrescentar, inclusive, com o óleo que a gente usou, porque eu quero um caldo gorduroso, porque a feijoada tem que ser gordurosa. Isso aqui era duas cebolas, rendeu isso, menos a parte que eu comi, que a Anne comeu. Porque é muito difícil de se aguentar, eu não comi isso aqui de colher. Minha próxima coisa favorita no mundo, que também é riquíssima em umami, miso, que é uma pasta japonesa de soja fermentada, e alimentos fermentados são muito ricos em umami. Então vou botar uma colherzona de miso aqui. O miso é bem salgado também, então ele vai dar uma salgada no nosso caldo. E a minha próxima coisa favorita no mundo, é o alho assado. Gente, isso aqui também é super rico em umami. Eu assei uma cabeça e meia de alho, mais ou menos, bem embrulhadinha no papel alumínio, e assei no fogo médio por uns 40 minutos, até ficar bem macio. Agora a gente pode descascar e jogar aqui. Então descasquei o nosso alho assado, vou botar aqui mais ou menos uma cabeça de alho assado, no nosso caldo. E bora bater isso aqui. Então já bati o caldo, dei uma provada, vi que precisava de um pouquinho de sal, botei sal aqui, bati de novo, e vou começar a acrescentar no nosso feijão já cozido que tá aqui. Não vou botar tudo, porque você vê que ele tem outra cor, né? Eu não quero que o nosso feijão fique muito claro. Eu cozinhei esse feijão aqui na pressão até ele ficar macio, mas toma cuidado pra não deixar perder o ponto, porque se ele ficar muito desmanchando, você vai continuar cozinhando ele, e a sua feijoada vai se desfazer. Então cuidado com o ponto do feijão. E aí vamos acrescentar o nosso caldo. Bom, botei mais ou menos metade do caldo por enquanto. Se você tá gostando desse vídeo, com certeza você vai gostar do nosso curso Cozinha Vegana Sem Limites, que a gente aqui no Larica Vegana produziu em parceria com a Laura do Véi com Carinho e com o Léo do Rolê de Vegano. A gente juntou os nossos conhecimentos com o da Laura e do Léo pra fazer um curso super completo pra vocês de culinária à base de plantas, e pra mostrar que não existem limites pra culinária vegetal. O curso é bem extenso, vai desde técnicas básicas, como pegar faca, como cortar, como fritar, métodos de cocção, até coisas mais complexas, como aprender a fazer um queijo fermentado vegetal ou seu próprio tofu. A gente também tem um módulo de culinária japonesa, à base de plantas, com o Léo. E o Léo e a Laura dão um módulo super completo de confeitaria à base de plantas, com vários doces clássicos, com bases diferentes, chantilly, merengue, ganache, tudo à base de plantas. E com a Lu vocês vão ter um módulo de substituições de carnes, queijos, leitos e ovos, pra poder continuar comendo tudo que você sempre comeu, mas à base de plantas. Então se você ficou interessado e quiser saber mais sobre o curso, não deixe de entrar no link aqui embaixo, que vai ter todas as suas dúvidas lá. O curso é online, você pode fazer quando e onde quiser, vai ganhar e-books grátis, tem apostila. E o precinho, ó, tá especial, hein? Então não deixa de conferir. Bom, agora que já inventamos muita moda, vamos pro clássico, que é fazer aquela boa refoga de alho, né? Então tô aqui com muitos alhos, bem picadinhos, botei óleo aqui, dei uma caprichada também. Dá sempre aquela caprichadinha no óleo, viu, gente? Porque assim, afinal não vai ter linguiça, não vai ter bacon, não vai ter tocinho, não vai ter costela. As coisas deixam a feijoada muito gostosa, porque elas têm muita gordura e ser humano ama uma gordura. Ó, deixa o fogo baixinho e vai refogando o seu alho. Também já vou colocar aqui duas folhinhas de louro, pra ficar mais louruda. Eu cozinhei o feijão com louro também. E pra trazer aquele defumadinho, eu vou botar a páprica defumada, que é as linguiças, enfim, as carnes na feijoada tem muito defumado, né? Então vamos usar a páprica defumada pra trazer isso. E aí é só refogar. Então agora que já refogou o nosso alho, vou jogar esse alho aqui dentro do feijão, com louro, com uma parte da gordura também. A outra deixa aqui que a gente vai fritar mais coisa. E o último ingrediente que a gente vai usar na nossa feijoada é tufo defumado, gente. Isso aqui é maravilhoso, é o ingrediente perfeito pra feijoada, que é assim, é o ingrediente vegetal que mais se assemelha às carnes na feijoada, porque ele é super firme, então você consegue deixar ele cozinhando bastante tempo, ele não vai se desfazer. Ele parece ter um corinho, assim, parece muito uma peça de bacon, uma peça perfeita pra feijoada. Então isso aqui eu vou picar ele pequenininho, que vai ser como se fosse o nosso bacon. Mas você pode fazer em formatos variados também. Tofu defumado na feijoada, quanto mais, melhor. Nunca é demais. Então voltando aqui pra nossa frigideira, vamos dar uma fritadinha nele também. Aproveitar e dar uma temperada com sal, e deixar ele dar uma douradinha. Agora que o nosso tofuzinho defumado já tá bem fritinho aqui, a gente pode acrescentar ele no feijão. Vou aproveitar pra já salgar a nossa feijoada, que eu tinha cozinhado feijão sem sal, então ela tá bem sem sal. Vamos colocando sal, vou provando aos poucos pra também não passar do ponto. Agora eu vou tampar a nossa feijoada, deixar ela aqui uns 20 minutinhos pegando os sabores. Então deixei aqueles 20 minutinhos a feijoada cozinhando aqui, foi o tempo de eu já preparar uma couvezinha ali do lado, que não pode faltar, né? Já comenta aqui se você é time feijoada com couve ou sem couve, e time feijoada com laranja ou sem laranja. Pra mim não pode faltar laranja, senão que pela laranja eu não chamo nem de feijoada. E agora chegou a hora da gente acrescentar os nossos legumes. Ó, gente, eles ficaram mais ou menos uns 20 minutinhos assando no fogo alto, até ficar com essa carinha bem assim caramelizadinha. Eu já tirei enquanto eles ainda tinham textura. A coisa é só dar uma douradinha mesmo. E agora finalmente vamos acrescentar eles na nossa feijoada. Já comenta aqui quais legumes você coloca na sua feijoada, quais você colocaria. Se você gosta de quiabo, gosta de abóbora. Esses aqui particularmente são os meus preferidos. E vocês lembram do cogumelo seco que a gente usou lá no começo? Olha como ele fica depois de hidratado. Vê se não é igualzinho um pedaço de carne. Parece aqueles pedaços meio mole da feijoada, tipo orelha. Enfim, né? Essas cartilagens. Agora a gente vai colocar eles aqui também pra dar a última cozinhadinha junto. Eu não boto essas coisas antes porque eu não quero que elas se desfaçam. Então ó, vamos dar uma misturadinha. tampar e deixar 10 minutinhos aqui. E depois de 10 minutinhos tá pronta a nossa feijoada vegana maravilhosa. Sério, cheio de textura, cheia de umami, riquíssimos sabores. E vê se não tá a coisa mais linda. Tô doido pra comer isso aqui. Olha isso! E agora chegou a hora de laricar. Sério, eu tô doido pra provar isso aqui. Olha que feijoada linda. Olha que pratinho mais lindo. Óbvio que eu não ia deixar de botar uma couve, uma farofa e uma laranjinha. Como eu falei pra vocês, feijoada sem laranja não dá. E assim, na verdade, esses três acompanhamentos pra mim tem que ter. E principalmente numa feijoada vegana. Vamos caprichar nos acompanhamentos vegetais. E chega a hora da verdade. Tô doido pra provar isso aqui. Nossa, vou provar primeiro só o creme, só o feijãozinho. Hum, nofo. Peguei com um pedacinho de cogumelo, ele é super carnudinho. Uma textura super parecida com algo que você encontraria na feijoada tradicional e cheio de umame, cheio de sabor. E esse caldo tá surreal. Valeu super a pena a gente ter feito o nosso caldo e acrescentado no feijão. E vamos combinar. A melhor parte da feijoada é o caldo, né? Aquelas carnes da feijoada quando você vai comer elas não estão nem mais com gosto porque o gosto foi todo no caldo. Esse caldo caprichado valeu super a pena. Vou provar com o resto dos acompanhamentos agora. Pegar um tofuzinho defumado também. Hum, o tofuzinho defumado é tudo de bom e na feijoada fica perfeito. Muito beicudo, muito carnudo. Acho que eu só fiz escolhas certas hoje. Vou pegar aqui com a arma laranjinha e o quiabo e um pouquinho da abóbora também. Não podia dar ruim. Feijão com abóbora é maravilhoso, feijão com quiabo é maravilhoso, quiabo com abóbora todos se combinam. A santíssima tridade feijão, quiabo e abóbora. Sério, esse aqui tá perfeito. Eu gosto da minha feijoada com bastante caldo sem tanto legume, tanto vegetal, não gosto de exagerar. E pra mim ficou perfeito essa proporção, sério. Com certeza, essa é a melhor feijoada vegana que eu já comi na minha vida. Virou minha receitinha do coração, só vou fazer essa agora. E se você ficou inseguro, não, não tá com gosto de miso, não tá com gosto de kombu, porque a gente botou pouco dessas coisas pro tanto de feijão. Era meio quilo de feijão cozido. Então como a gente usou vários ingredientes diferentes pra trazer esse umami, não usou muito de um mesmo ingrediente, ficou super equilibrado, tudo se misturou muito bem, se incorporou muito bem na feijada. Você não consegue sentir gosto de alga, gosto de cogumelo seco, tá tudo uma coisa só, um caldo maravilhoso, super rico, super denso em sabores. Então pode seguir minhas dicas que é sucesso. Então esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, não deixa de deixar seu like, de comentar aqui embaixo o que você faria na sua feijada, como você faz. Comenta aqui qual desses ingredientes você nunca tinha ouvido falar e nunca pensou em colocar numa feijoada. E se você ficou interessado no nosso curso, não deixa de entrar no link aqui embaixo e conferir o curso Cozinha Vegano Intuitiva. Também não deixa de me seguir no Instagram, arrobatitomota pra ficar mais pertinho do nosso dia a dia lá em casa. E comenta aqui se você tá feliz que voltou o quadro do Tito. Já comenta o que mais você quer ver aqui no meu quadro. Um beijo e até o próximo vídeo.